Olá, senhores telespectadores, meu nome é Fernando Regal, vamos iniciar hoje o comentário, uma retrospectiva a partir do ano de 1956, quando eu comecei a frequentar a Rádio Nacional e vocês que talvez não conheçam essa história, é uma história muito interessante, repito, na década de 50, quando eu ainda garoto, meus 14, 15 anos, frequentava a Rádio Nacional, principalmente na parte de Rádio Teatro, ficava no 22º andar, nos estúdios da Rádio Nacional muito bem aparelhados, um estúdio de Rádio Teatro fora de série, o mais bonito, o mais completo da América Latina, e eu convivi com vários artistas naquela ocasião. Bom, eu trouxe aqui o microfone só como simbologia, para vocês terem uma ideia de que desde cedo já se convivia com esse tipo de aparelho. Mas hoje eu estou falando aqui de improviso, isso é só um detalhe do nosso trabalho. Bom, o que eu queria mencionar para vocês é que na década de 50, eu convivi com artistas como Paulo Gracindo, Deise Lúcia, Floriano Faissão, Ameno Faissão, e quando eu ia estudar na Rádio Nacional, era aquela emoção de ver novela ao vivo, de perto, com os atores e atrizes, contra-regras que faziam a parte dos ruídos, em loco, jogando cadeira no chão, abrindo porta, era uma moldura, e a sonoplastia com os fundos especiais, as músicas, as passagens musicais. E como nós tínhamos um programa chamado Clube de Antônio Antônio, era um programa que se iniciava bem cedo, ele era mais ou menos quatro e pouco, mas era depois do grande teatro de Recife. Quando eu chegava à rádio, por volta de três e meia, eu via os artistas do teatro de Recife que se iniciava às quatro horas de quatro às quatro e meia, eu ainda vi os artistas terminando o ensaio para entrarem no ar com a novela das dezesseis horas, patrocínio do Sabonete G5. Então, esse entusiasmo que na ocasião eu vivi cara a cara com os grandes artistas, e hoje eu estou tentando transmitir para vocês. Outra coisa interessante também é que no estúdio, na parte de sonoplastia, que a gente chamava de aquário, que tinha um grande vidro, nós tínhamos a possibilidade de ver três tocadiscos imensos. Na ocasião usava um disco LP, não era LP, era 78 rotações de discos enormes, que faziam músicas, músicas clássicas de Brahms, de Tchaikovsky, muita coisa interessante que usava como fundo musical dessa novela. E o patrocínio de Sabonete, da Sidney Ross, que era o patrocínio da ocasião, Sabonete e o Calou, toda a programação da Rádio Nacional na parte da novela, na teatro, tinha grandes patrocinadores e se iniciava por volta de oito horas da manhã. Então, às oito horas da manhã, nós já tínhamos o teatro e o Calou, se não me engano, às oito, às nove, já tínhamos outra novela, até onze horas, até meio-dia e meio, até de onze a meio-dia e meio.